Olá, amigos! Hoje vamos estudar os pronúnios demonstrativos no português. Usamos os pronúnios demonstrativos para localizar as coisas que estamos falando. Aqui eles vão! Nós usamos este, esta, estes e estas para localizar algo que está perto da pessoa que está falando. Normalmente usamos o adverbio aqui e aí com o it. Vamos olhar para os exemplos. Este celular aqui. Nós usamos esse, essa, esses e essas para localizar algo que está perto da pessoa que está ouvindo. Nós usamos o adverbio aqui e aí com o it too. Vamos olhar para os exemplos. Esse livro aí com você. Nós usamos aquele, aquela, aqueles, aqueles para localizar algo que está perto da pessoa. Nós usamos o adverbio ali e lá com o it. Vamos ver os exemplos. Aquela estátua ali é do Michael Jackson. Aquela estátua lá é do Michael Jackson. We use isto, isso e aquilo to locate something that we can't define. Following the same logic, isto is for unknown things that are close to the person that is speaking. Isso is for unknown things that are close to the person that is listening. And aquilo is for unknown things that are far away from everyone. Important, we can't use these pronouns in the plural form. Only the singular. Let's take a look at the examples. Isto é uma conversa. Isto é um chinelo. O que é aquilo? Thanks for watching our video dica. See you soon.